Para que um alimento chegue até a nossa mesa, ele passa por várias etapas. Uma delas é de atestar se o que consumimos está contaminado, principalmente por bactérias. Esse é um dos trabalhos do Laboratório de Microbiologia de Alimentos da Universidade de Brasília. Prestamos serviço para quem tem interesse, seja empresas de grande porte, que tenham interesse em fazer um monitoramento da qualidade higiênico-sanitária dos seus alimentos, para controle de qualidade interna, médias empresas, pequenas empresas e para a população. O laboratório é interdisciplinar, envolve profissionais principalmente dos cursos de agronomia, biologia, nutrição, veterinária e zootecnia. O espaço conta com o trabalho de estudantes de graduação e pós-graduação, técnicos e pesquisadores. O laboratório da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária não tem competência de fiscalização. Ele emite laudos sobre a contaminação ou não dos produtos. Angela diz que, em geral, os alimentos estão de acordo com os padrões exigidos pelo governo. A luta para você ter um alimento viável para o consumo humano é diária. E as empresas, de uma certa forma, seja a pequena, grande, média empresa, eles têm consciência dessa responsabilidade. Eles procuram, sim, a melhoria na elaboração dos seus produtos. Dos contaminantes que a gente tem aqui, a doença mais leve, digamos assim, é uma leve diarreia, uma desenteria leve. Mas podem ter efeitos muito mais graves, né? Algumas bactérias podem causar má formação congênita de bebês e tudo.